Outra coisa que você pode aplicar para dar mais uma ambiência legal assim, uma ambiência profissional, para que realmente pareça, poxa, o cara gravou isso no estúdio da hora mesmo, é esse efeito chamado o efeito delay. Não sei se vocês sabem, mas o delay é basicamente ele pegar a voz que está sendo reproduzida, enfim, ou qualquer som que está sendo reproduzido e repetir em determinada frequência, ou seja, em determinado tempo, só que cada vez mais com um volume menor. Vocês vão ver, ó. Tá vendo que ele vai diminuindo? Só que a gente tem um delay assim, a gente quer um delay aqui, ó, no meio. Geralmente eu uso no meio ou então aqui no quarto pontinho. Mas eu gosto de deixar ele no meio porque ele dá um aspecto mais da hora, tá ligado? Então eu vou diminuir o volume dele pra caramba, tipo, deixar ele aqui, ó, bem pequenininho mesmo. E... Tá vendo que fica uma vozinha no fundo? Isso é o primeiro passo. Uma coisa que eu gosto de habilitar aqui é o ping-pong, que ele vai ficar indo de um lado pro outro. E aí você vai criar um efeito estéreo mais da hora. Ele fica batendo de um lado pro outro. Esse tipo de efeito é um efeito muito legal porque caso você não tenha criatividade com, por exemplo, o adlibs, ou com reforços no fundo da sua track, ou então o MC não tenha, você pode usar esse artifício também pra que não deixe tanto espaço vazio e às vezes até disfarça alguns defeitos do áudio, né? Do áudio que foi gravado. É muito legal, ó. Rende a minha grana e depois me alucina. Sei que falta a aventura na sua vida. Sei que cê nunca se deu por vencido. Sei que cê só anda bem vestido. Então me deixa eu fazer essa investida. Tchau, tchau, tchau.